Rio Ambulâncias, uma excelente opção para transporte letivo de pacientes entre hospitais, residências clínicas e exames. Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas. Mais informações, 3620-3269, 3620-3269. Rio Ambulâncias, patrocinador oficial do Gerando Vencedores. Que tal um plano de saúde que realmente atenda às suas necessidades? Conheça a Amparo Consultoria em Seguros e Plano de Saúde. Empresa do Grupo Amparo, com 10 anos de experiência em atendimento assistencial 24 horas. Amparo Consultoria pode te ajudar. Ligue agora e converse com um dos nossos consultores. Doutores 3584-3242 ou pelo WhatsApp 97013-9196. Mais informações, www.segurosamparo.com.br. Venha ser Amparo você também. A rotina de trabalho e estudos é pesada. A gente vai de um lado para o outro sem parar. Uma reunião aqui, cliente para atender ali, faculdade. Para aguentar essa correria, o nosso carro tem que estar protegido contra todos os problemas. Ficar sem o meu carro seria desesperador. Ainda bem que a Alamo existe. A Alamo me deixa tranquilo para encarar os problemas do dia a dia. Roubo, furto, colisão não me preocupam mais. E tudo isso com assistência 24 horas. Agora, minha vida está mais suave e o meu carro muito mais protegido. Alamo Smart. A evolução da proteção veicular. Mais informações. alamosmart.com.br e 21 3812 4460. O segundo semestre de 2021 começou com muito amor no Sei Itaipu, em Niterói. O projeto Gerando Vencedores, ação social que acontece todas as quintas-feiras em Itaipu, Niterói, foi sensacional. Neste último dia 1º de julho, aconteceu aquele café de comunhão com um cardápio delicioso. Fez parte do menu. Suco de tangerina com mamão e também com manga. Café, chocolate quentinho, croissant de queijo e com goiabada. Diversos pães gentilmente doados pela Ledepanê. Doces e verduras doadas pela Rede Hortifruti. Além disso, claro, o nosso mini culto, onde a palavra foi ministrada e nove vidas receberam Jesus como Senhor e Salvador. Ao término, cestas básicas foram distribuídas para cada família e saquinhos de pães. Inclusive, queremos agradecer a Itacoatiara Pampo Clube, que fez a doação de 13 cestas do total que foi doado nesta última ação social. Quinta-feira que vem estaremos de volta com mais um projeto Gerando Vencedores. Deus é amor e amor é o que move essa equipe maravilhosa Gerando Vencedores. Que todos os sábados realiza o Restaurante Gerando Vencedores. Mais um projeto social do Sei Itaipu que tem abençoado milhares de vidas. Logo pela manhã, nossa equipe chega ao Sei Itaipu para preparar os kits que serão distribuídos na hora do almoço. Tudo é feito com muito amor e carinho. Com o kit em mãos, com a quentinha, o garfinho, a faquinha, guardanapo, o guaraná, a sobremesa e a Bíblia Sagrada. Nossa equipe sai às ruas para evangelizar e cumprir o id do Senhor Jesus. E muitas almas foram salvas. 303 pessoas confessaram Jesus. Chegando agora ao total de 8.951 vidas. Eu estou com Patrícia aqui. E Patrícia acabou de declarar Jesus como seu Senhor. Patrícia, dá para viver sem Jesus? Não. Pior, Patrícia, é morrer sem Jesus. Você quer Jesus como seu Senhor? Muito. Quando eu falo, eu quero. Eu quero. Jesus. Jesus. Como meu Senhor. Como meu Senhor. E o meu Salvador. E o meu Salvador. Deus te abençoe, Patrícia. Que a minha vida possa ser morada no Espírito Santo. Aleluia. Este foi mais um restaurante gerando vencedores. Sábado que vem estaremos de volta. Apoio. Hotel Botiqui Recanto da Passagem, em Cabo Frio. Mais informações, 22-2645-1645. Você vai assistir agora, mais uma mensagem franca e clara, com o pastor Valdir Brasil. Mas antes, se inscreva em nosso canal e aproveite para curtir e compartilhar este vídeo, para que possamos alcançar mais vidas. Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém. Nós estamos direto do Templo do Seitaipo em Niterói. E nós temos uma missão. A nossa missão. É gerar vencedores. Aleluia. A nossa missão. É gerar vencedores. Eu quero compartilhar com você. Para frente. Não é para o lado. Não é para trás. É para frente. E é com muita humildade, irmãos. Que eu estou aqui, nesse altar. Para compartilhar com você algo tão poderoso. Porque o pastor nunca está elevado quando ele está aqui em cima. Ele pode estar elevado no nível geográfico. Porque aqui é um pouquinho mais alto que o piso onde você está colocando seus pés. Mas o momento onde o pastor está elevado é quando ele está de cara no chão orando. Falando com Deus. E Deus responde a nossa oração. E aí a gente vive algo mais elevado na nossa vida. Glória a Deus. Mas o inimigo não quer que você planta. Presta atenção nisso. E quando você planta. Ele não quer que você espere. A sua colheita. E quando você espera. Ele não quer que você colha. Os frutos do resultado da semente que você plantou. Mas eu quero profetizar nessa hora sobre a tua vida. Que você plantou. Você esperou. Você esperou. E você vai colher e desfrutar de tudo que Deus já tem preparado para você. Aleluia. Glória a Deus. A leitura bíblica está na carta que Paulo escreveu aos filipenses. Capítulo 3. Apenas os versos 13 e 14. E Paulo declara. Irmãos. Quanto a mim. Não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço. E é que. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. E avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que atitude linda. Que decisão acertada. Que o apóstolo toma para a sua vida. E a humildade que ele escreve. Eu não julgo que eu já tenha alcançado. E eu ainda não cheguei onde eu preciso chegar. Mas eu tomei uma decisão. Eu esqueço as coisas que para trás ficam. E eu prossigo. Eu avanço. Eu vou para frente. Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus o meu Senhor. Quando Paulo está dizendo isso. Paulo está falando o seguinte. Eu não vou parar. Eu não vou puxar o freio de mão. Eu não vou colocar macharré. Eu vou para onde? Eu vou para frente. Eu vou avançar. Esse ano é o ano de viver a verdade. Ano de viver a verdade. E quantas pessoas vivendo mentiras. Porque estão enganadas por Satanás. Satanás está falando aí na cabeça de tanta gente. E infelizmente estão usando a imprensa. Usando a mídia. Para trazer pavor. Para trazer medo. Para trazer vontade de desistência na vida de tantas pessoas. Dizendo que é ano de pandemia. Que é ano de morte. Eu vim aqui declarar a vida. Eu vim aqui falar para você. Que você não vai ficar parado. Esperando a morte chegar. Não. Você vai avançar como Paulo. Paulo disse. Eu prossigo para o alvo. Eu tenho uma visão. E eu vou para frente. Eu quero declarar uma vida abençoada. Um futuro abençoado para você. O ontem. O hoje. E o amanhã. Estão nas mãos de Deus. O passado. O presente. E o futuro. Estão nas mãos de Deus. Existem três posições. Você pode ficar parado. Você pode andar para trás. Ou você pode andar para frente. Satanás tem duas posições. Que ele quer amarrar pessoas. Ou ele quer deixar as pessoas paradas. Ou ele quer empurrar as pessoas para trás. Deus só tem um movimento. E o movimento que Deus tem é. Para frente. Então você vai soltar sua perna direita. Solta sua perna direita. Eu vou liberar palavras proféticas aqui. E você vai declarar comigo. Para frente. Mas muito mais do que palavras soltas. Nós vamos fazer ato profético. Nós vamos jogar nossa perna direita para frente. E vamos declarar para frente. Amém. Na sua vida espiritual. Você não vai ficar parado. Na sua vida espiritual. Você vai para frente. Na sua vida financeira. Agora você vai para frente. Nos seus sonhos. Você vai para frente. Nos seus projetos. Você vai para frente. Nas suas realizações. Você vai para frente. Em intimidade com Deus. Você vai para frente. 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 É para frente que você vai. Aleluia. Aleluia. Existem duas torcidas. Uma torcida. Que quer te ver parado. Ou dando uma charré. E a outra torcida. Que é a torcida. Que nunca experimentou uma derrota. Que é a torcida. Que é ligada na terra. E ligada no céu. Onde o todo poderoso. É o senhor dessa torcida. O general dos generais. O leão da tribo de Judá. O senhor que é o rei dos reis. E o senhor dos senhores. E essa torcida. Quer ver você. Para frente. Se jogar em pedra. Em você. Você para. Para onde você vai. E se falarem mal de você. Você para. Para onde você vai. E se tentarem te paralisar. Você vai ficar paralisado. Para onde que você vai. É isso. Nós vamos. Para frente. Para frente. Para frente. Para frente. E para frente. No nome poderoso. De Jesus. O nosso senhor. Aleluia. 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 Jeremias. Nos dá uma direção. Quando ele escreve. No seu livro de lamentações. Jeremias. Capítulo 3. Verso 21. Eu só quero trazer. A memória. O que pode me dar. Esperança. Então não adianta. Satanás. Tentar lançar notícias. Ruins na sua mente. Porque a palavra do senhor. Na sua mente. Para frente. Continuando. O que Jeremias diz. Ele fala. As misericórdias do senhor. Se renovam. A cada manhã. Porque elas. Não. Tem fim. Grande. É a sua. Fidelidade. Paulo. Tinha razão. Paulo. Tinha muitos motivos. Para retroceder. Paulo. Tinha muitos motivos. Para ficar parado. Porque ele mesmo diz. Eu trago no meu corpo. Marcas de Cristo. Cada marca. Representava. Um açoite. Cada marca. Representava. Uma dificuldade. Mas ele toma uma decisão. Dizendo. Eu não vou parar. Para dar explicação. Para o inferno. Eu não vou parar. Para dar explicação. Para derrotados. E para perdedores. Eu tomei a minha decisão. E eu vou. Para frente. O que que Paulo diz. Eu esqueço. As coisas que ficaram para trás. Infelizmente. Pessoas que não avançam. Porque estão amarradas ao passado. Ah pastor. Há 20 anos atrás. Olha. Parece que foi ontem pastor. Eu me lembro a hora. Os minutos e os segundos. Eu me lembro até a roupa. Que ele estava usando. Eu me lembro a expressão da face. Ele liberou uma palavra. Meu irmão. Você não pode carregar lixo. Você não é depósito de lixo. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora. Medita dentro de você. E o Espírito Santo se movimenta. Dentro de você. Trazendo palavras de esperança. E de vitória. Eu me lembro de Moisés. Junto com aquele povo. Em direção a terra prometida. E de repente. Quando eles chegam diante. Do mar vermelho. Vem um portador de notícias. E diz. Moisés. Olha para trás. Olha a poeira que vem atrás. Faraó. Com os seus carros. Com os seus cavalos. E os seus cavaleiros. Eles estão encostando. E agora Moisés. Nós vamos morrer. Aqui. Nas guerras de Faraó. E Moisés libera uma palavra. Dizendo. Nós não vamos parar. Nós vamos para. Frente. E a palavra. Que o Espírito Santo. Coloca no coração de Moisés. Pastor. Mas o Espírito Santo. Só veio quando Jesus mandou. Mas o Espírito Santo. Sempre existiu. Sempre foi a trindade. Qual é a palavra que vem no coração de Moisés. Diga ao povo que. Marche. Eu não sei qual é a posição que está na sua frente. Eu não sei quais são os adversários. Que estão na sua retaguarda. Uma coisa. Eu sei o que Deus falou no meu coração. A palavra de vitória para você é. Eu não vou parar. Eu não vou morrer aqui. Na mão do meu inimigo. Eu vou para frente. Eu vou para frente. Eu vou para frente. Como ir para frente. Atrás tem faraó. Do lado direito. Do lado esquerdo. A frente impedimentos. E aí Deus fala com Moisés. Moisés. Fere as águas. Ô meu irmão. Levanta a mão para você receber essa palavra. Eu não sei quais são os opositores. Eu não sei quais são as circunstâncias. Que tentaram te parar. Eu não sei quais são os agoureiros. Que estão enchendo a sua cabeça. De palavra de derrota. Uma coisa eu sei. E é isso que vai acontecer. Você vai pisar nessa água. Esse mar vai se abrir. Você vai chegar do outro lado. E lá do outro lado. Como Miria. Você vai cantar o hino da vitória. E o nome do Senhor. Será glorificado e exaltado. Aleluia. Eu vejo na vida de Daniel. Um camarada que tinha uma vida de oração. E aí parece que quanto mais hora. Mais dificuldade se levanta. E aí vem os inimigos falando. Você não fez um decreto? Não tem que pedir a só o Senhor. Mas Daniel está pedindo ao Deus dele. E aí jogam Daniel na cova dos leões. Meu irmão. Escuta isso. Você pode até entrar na cova do leão. Você pode até passar por adversidade. Uma coisa eu vou te afirmar. A cova do leão é só para glorificar o nome do Senhor. Tem hora que Deus não livra a gente da cova. Mas Deus livra a gente na cova. Daniel tinha uma vida de oração contínua. E a Bíblia diz que quando ele é jogado na cova. O anjo do Senhor já estava lá. Escuta isso. Não adianta tentar em oposição contra a tua vida. O anjo do Senhor está com você. Você não vai parar. Você não vai ser engolido por leões. Você vai continuar. Porque quando você continua. O nome do Senhor é glorificado. Há uma torcida. Apostando que você vai parar. Apostando que você vai desistir. Mas Deus te fala nessa hora. É para frente que eu quero você. Aleluia. Quando a gente vai no aeroporto. E a gente vê o avião levantando o voo. Ele levanta o voo sim assim. Ele alcança a altura. Deus te chamou. Para você levantar essa cabeça. E alcançar a altura. As adversidades vão ficar por baixo. E você vai voar alto. E vai se assentar. Nos lugares celestiais. Onde Deus preparou para você. Misaque. Sadraque. Abed-Nego. Vocês vão continuar nessa posição. Não vão se curvar diante. Da estátua que o rei construiu. E deu ordem. Para se curvarem. Não vamos. Nós vamos continuar na nossa posição. Vocês não vão desistir disso. Não. Nós vamos continuar na nossa posição. De servir ao nosso Deus. Mas e se o rei quiser jogar vocês. Na fornalha. Que o rei nos jogue. Mas a nossa decisão. De servir ao Senhor. Não será interrompida. Nós vamos para frente. Haja o que houver. Venha o que vier. Aconteça o que acontecer. Nós vamos para frente. Para frente. Para frente. E para frente. Amarrar os meninos. A fornalha. A fornalha. A fornalha sete vezes mais aquecida. Os algosos. Que foram levá-los para jogar na fornalha. Morreram antes. Escuta isso. Quanto maior a pressão do fogo. Só vai trazer liberdade para você. Aquele fogo. Não era para queimar aqueles meninos. Aquele fogo. Era para queimar as cordas. Que estavam amarrando. Levanta a mão. Que vai uma palavra profética. É nesse momento. Onde tentaram te amarrar. Onde tentaram te paralisar. Deus está dizendo. Eu vou queimar todas as amarras. Mas você não vai ficar parado. Você vai para frente. Você vai para frente. Há milagres ainda. Que você não viveu. E que Deus vai trazer à tona na sua vida. Meu Deus. Meu Deus. Uma vida de fidelidade com o Senhor. E eles prosseguem. Eles vão para frente. E sabe o que acontece? Quando eles são jogados dentro da fornalha. Eles entram. Começam a andar. E o rei. Começa a ver agora. Não três. Mas quatro. E ele pergunta. Nós não jogamos três homens. Como tem quatro andando na fornalha. E a semelhança do quarto homem. É como se fosse um Deus. Oh meu irmão. Eu não sei se você está entendendo. Tudo que o diabo quer te parar. Mas Deus está dizendo. Ele não pode te parar. Porque eu sou o Senhor da sua vida. Você vai avançar. E quando você sair. Dessa fornalha. O rei pagão. Vai acreditar. No Deus que você serve. E o decreto agora é outro. Toda essa província. Tem que servir. Tem que adorar. Ao Deus de Misaque. Sadrag. E Abidnego. Porque não existe outro Deus. Como o Deus desses meninos. Que os livra da fornalha de fogo ardente. O rei pode ficar irado. Ficar sabendo. Oh rei. Se Deus quiser nos livrar. Deus nos livra. Se Deus quiser. Deus não precisa livrar. Mas nós não vamos parar. Nós vamos para frente. Porque a nossa decisão. É a mesma decisão de Paulo. Nós temos um alvo. O alvo. É para frente. 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 Enquanto as pessoas perdendo as oportunidades desse tempo. O ano de viver a verdade. O ano de viver experiências maiores com Deus. Eu vim aqui te dar um conselho. Esqueça as coisas que ficaram para trás. Tome uma posição na sua vida. E declare que a partir de hoje você não para para ouvir historinhas. Que a partir de hoje você não para em grupos onde não fala de coisas boas. Porque é isso que o inimigo quer. Tudo que uma língua fofoqueira precisa é de um ouvido fofoqueiro. E aí tem um princípio que Jesus ensinou. O que dois concordarem é que na terra será concordado no céu. Sabe o que diabo quer? Que você pare da fila do banco para ouvir derrotado. Está ruim. A coisa está complicada. Esse governo não presta e começa a falar um monte de coisas. Você foi chamado para avançar. Você não foi chamado para ficar em roda de escarnecedores. Você não foi chamado para ficar no meio de perdedores. Deus tem um lugar maior para você. O seu lugar é no pódio. E você só alcança o pódio quando você toma uma decisão de avançar, de prosseguir, de ir para frente. Porque o segredo de todo campeão é que ele nunca parou. Ele nunca desistiu. Ele sempre foi para frente, para frente, para frente. E é para frente que Deus quer te levar. Quando Deus só tem essa posição para frente. Aí Davi escreve no Salmo 23, verso 6. Certamente, eu tenho certeza. Eu estou convicto de que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Você pode repetir comigo? Todos os dias. Todos os dias. Mais uma vez. Todos os dias. Sabe o que representa isso? Está chovendo. Tem bondade e tem misericórdia. Tem sol quente. Tem bondade e tem misericórdia. Tem noite fria. Tem bondade e tem misericórdia. Sabe o que Davi está dizendo? Eu vou andando e vem junto comigo. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. É isso que Deus tem para você todos os dias. Você precisa entender essa palavra. Parar. Nunca mais. Retroceder. Jamais. Avançar. Sempre. Parar nunca, meu irmão. Nunca. Você não vai parar. Você não vai desistir. Você não vai retroceder. A palavra de ordem de Deus para essa igreja é. Para frente. Tem luta. É para frente. Tem guerra. É para frente. Tem desafio. É para frente. 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 Algo forte. Dentro de mim. Um fogo queimando dentro de mim. E a palavra é para mim, mas é para você. O diabo sabe. O que Deus já tem preparado para você. O inferno sabe o que Deus já tem preparado para você. E ele tenta impedir que você receba a sua vitória. Mas escuta, meu irmão. No nome poderoso de Jesus. Você não vai parar. Essa palavra está dizendo o que Paulo disse. Eu prossigo. Eu avanço. Eu vou para frente. Porque o meu lugar é lugar de vitória. O meu lugar é combater o bom combate. Acabei a carreira. Acabei a carreira. E guardei a fé. Agora o que me resta é a coroa de justiça. Que o justo juiz. É o que Paulo escreve. Me dará naquele dia. Mas não somente a mim. Mas a todos que esperam a vinda do Senhor. Quando vier uma palavra de desânimo. Quando vier uma palavra para tentar roubar a sua alegria. Você vai declarar na cara do cão. Eu não paro. Eu vou para frente. Para onde você vai? Para onde? Para frente. Para frente. Para frente. Para frente. Para frente. Em nome de Jesus. Eu quero falar com você. Que está participando desse programa de televisão. Quero falar com você. Que o Espírito Santo falou no seu coração. Essa semana você teve um sentimento de desistência. Você pensou em parar. Em desistir de tudo. Você pensou em acabar com a sua própria vida. E Deus coloca essa palavra diante de você agora. Que não é parado. Não é desistindo que você vai vencer. Você vai alcançar o milagre para frente. Você vai alcançar a vitória para frente. Não escute o que os perdedores estão dizendo. Deus já está falando com você. O seu lugar é no pódio. É lugar de campeão, de campeã. De vencedor e vencedora. Na sua tela está aparecendo um número de WhatsApp. Envie uma mensagem agora dizendo. Eu recebo. E se você escreve essa mensagem. Eu recebo. Jesus declara para você. Eu te aceito. E a sua história muda agora. Por isso aí. Aleluia. 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 Eu quero falar com você. Que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe. Você que está voltando para Jesus agora. Ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase. Eu recebo. Está aí na tela. 21-975-514444. Manda um WhatsApp. Dizendo o seu nome. Que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Pai. Eu entrego essas vidas. Que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora. Haja uma mudança. Uma transformação. Sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.